Muitos nas cidades de Rolim de Moura estão reclamando da grande quantidade de cachorros nas ruas. O centro de zoonose não está recolhendo os animais e relata que está com problemas na escala de funcionários. Nós precisamos de uma equipe completa para poder estar fazendo a captura. Então nós tivemos a reestruturação, a reforma do centro de controle de zoonose, nós tivemos também que fazer a adaptação do carro, porque nós tínhamos uma outra caminhonete, depois nós passamos a utilizar uma outra que precisou ser adaptada. E também a questão de servidores de férias e final de ano. Em dezembro nós poderíamos voltar a fazer a captura. No entanto, não seria viável pela questão das datas comemorativas e o grande fluxo de gente no centro da cidade, por exemplo. Então acabava não sendo viável, porque além de capturar os animais, nós temos que trabalhar com segurança, evitando colocar em risco a nossa equipe e também as pessoas que estejam na rua. Mas nesse ano nós já estamos trabalhando para que seja retomada a captura. Ainda estamos no processo licitatório para a compra de ração. Nós temos ração suficiente para os animais que estão abrigados aqui. No entanto, nós precisamos receber essa nova quantidade de ração para que nós possamos retomar a captura. Outra situação importante, Marcelino, que eu considero estar colocando para a sociedade, é que o centro de controle de zoonose é uma unidade que trabalha com animais em situação de abandono. E não é um abrigo de animais. Então não adianta vir aqui e trazer o animalzinho que não quer mais, os filhotes que não querem, que não têm condição de tratar. Cada pessoa que tem seu animal em casa é responsável por ele. Então nós tratamos aqui com animais que não têm um lar. Animais que estão em condição de abandono. Animais que têm uma patologia que realmente não tem cura, que já houve um tratamento, que está colocando em risco a saúde pública. Não animais que têm lar e simplesmente o dono não o quer mais.